Oi pessoas, como vocês estão? Tudo bom? Estamos aqui para mais um vídeo de Sky, é Children of the Light, né? Sky Filhos da Luz. Hoje mesmo acho que acabou de chegar... Oh, eu tô falando errado, peraí. Acabou de chegar a nova temporada. Nossa, passou muito rápido, velho. Nem deu pra perceber. Um dia desse eu já tava gravando a temporada passada e já acabou de chegar a nova. Eu acho que foi uma semana pra nova temporada chegar. A gente tá em época de Halloween, né? A gente tá no mês de Halloween. Eu acho que Halloween vai ser final desse mês. Por aí eu já tô usando uma esquizinha de Halloween, ó. Deixa eu ver aqui qual é a temporada, deixa eu ver. É a temporada do... É livro de histórias do... Do Mumis. Tá, Mumis, pelo que eu entendi... É pelo que... Tipo assim, eu dei uma pesquisada antes da temporada chegar. E eu ouvi falar que Mumis é um livro. É tipo um livro infantil. É como se fosse o livro de... Tipo Pequeno Príncipe, entendeu? Que teve a temporada do Pequeno Príncipe. Aí é tipo isso. É uma temporada de um... É tipo uma parceria. É uma temporada de um livro. Uma história em... Eu acho que é uma história em... É em um livro. É a história em um livro. Eu já tô falando demais. Tá, é... Antes de a gente começar a temporada nova. Vamos ver aqui os itens. Quais são. Tá, a primeira coisa que eu vi... É... É os tênis. Os sapatos, né? Mas primeiro eu vou usar... Olha as roupas. A camisa, a roupa, né? O traje. É... Isso aqui. É só isso aqui. Tá, eu acho que o cabelo não tava ajudando muito. Porque ele é muito grande. Mas eu acho que ele já dá pra ver um pouco melhor. É uma roupinha de... Sei lá. É... Parece um pijama de dormir, entendeu? A roupa é essa. É um... É um pijama, né? Um pijama de dormir. Pelo que eu entendi, esse pijama é... É de uma personagem. Lá da... Da... Do livro. Que é uma pessoa... Eu nunca li esse vídeo. Pra vocês saberem, entendeu? Mas eu... Sei lá. No futuro eu vejo. Cara, e uma coisa que eu percebi de estranho nessa roupa... É porque ela tem... Umas partes invisíveis, ó mano. Olha essa mão. A mão invisível, velho. Olha isso. Pera aí. Acho que não dá pra ver direito. Mas eu acho que ela reflete... Depende do ângulo, né? Não sei. Deixa eu... Deixa eu ver se... Olha... Olhando pela... Pela perspectiva da... Da grama. Não. Acho que não mudou muita coisa não. Mas é... Ela tem uma... Uma aparência de... De invisível, entendeu? Aqui, ó. A parte da mão, ela fica invisível. E a... Uma partezinha da perna, ela... Ela vai... Tipo assim. A partir do pé, tá normal. Mas quando vai subindo pra cima da perna, vai... Vai sumindo a perna. Ela vai ficando invisível. Cara, eu achei bem da hora essa roupinha. Essa roupinha é de uma personagem. Eu acho que é da... Da... Da história. Que era uma... Uma... Uma garotinha que se perdeu. Alguma coisa assim. Eu acho que era isso. Mas, cara, tá bem legalzinho, mano. Eu acho que é o primeiro item que tem essa... Esse diferencial, né? Que é um item que... Que a... A mão some, né? A mão fica invisível. É bem legal. Tá, é. O tênis... O tênis é... Sei lá, é. Parece uma... 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 Um sapato da temporada do... Daquela temporada que teve a... A... A menina lá que... Da patinação... Da patinação do gelo, né? Que é aquele cara... Que fica lá em cima da montanha. Eu esqueci o nome dele. Tá, mas... Mas tá bem legalzinho. Tá bem legalzinho o item. Ah, tá. Esse aqui é o colar. O colar da... Da temporada. O colar e o cachecol. O cachecolzinho. Olha que da hora ver esse cachecol. É um cachecol meio... Tipo... Vermelho com branco, né? Parece uma... A cor da... De uma bengala doce do... 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 Do Natal, né? Tá cabelo. Aqui. Cara, esse cabelo... Eu não curti muito, não. Eu acho que pra quem... Pra... Provavelmente outra pessoa vai gostar. Mas pra mim eu acho que não curti muito, não. Porque ele é um cabelo bem... Não sei, cara. É um cabelo normal. Um cabelo... Diferente, né? Só que eu não... Não é muito minha vibe, entendeu? Mas eu acho que é bem legal. Eu não sei do que personagem é, mas... Tá bem... Tá bem legalzinho o cabelo. Só que se eu fosse... Ter ele, eu não ia usar muito, não. E esse item aqui. Tá. Esse item... Eu sei que ele é da personagem lá que... Usa aquela roupa. A roupa com a mão invisível, né? Pelo que eu sei, é dessa personagem. Esse chapéu... Já é de outro personagem. Eu não sei. Eu não sei. Eu só tô falando dos personagens que eu já vi. Que eu... Tipo, eu dei uma pesquisa... Sobre o livro. Mas eu não sei o nome dos personagens. Esse chapéu aqui, pelo que eu sei, é de um... É de um carinha que ele pesca. É um pescador, eu acho. Tem essa tiara. Essa tiara eu não conheço de que personagem é, mas... Mas é bem bonita, tem a tiara. O melhor item que eu já vi até agora foi aquela roupa. A roupa invisível, né? Essa capa faz parte? Eu acho que faz, né? Deve ser a capa do... Do carinha lá do... Do pescador, né? Sei lá. Isso aqui. Ó, isso aqui. Isso aqui é interessante, viu? Eu acho que é uma das primeiras capas que tem essa... Pô, é uma capa... Eu não sei o que é isso que ele tá usando. Eu não sei o que é. É uma mão, sei lá. Uma asa. Pra mim, tá parecendo muito uma capa da Aurora. Da temporada da Aurora. Que a Aurora tinha duas capas. Tinha uma azul e uma laranja, né? Que era uma... Era uma capa que não era nem uma capa. Era uma asa. Então, é... Acho que os únicos itens que tem nesse jogo até agora. Pelo que eu tô vendo agora. São três itens que são asas. Não são nem capas. Tipo, normalmente a gente tá acostumado... É... A maioria dos itens, né? Todos os itens. Não é nem a maioria. Todos. Tipo, são capas normais assim, ó. Que cobre todo o corpo, entendeu? Tipo, cobre a frente, cobre a trás e cobre a parte do ombro. Tipo, assim, ó. Entendeu? Todas as capas são assim, ó. Desse jeito. Que cobre alguma parte do corpo, entendeu? Mas, tipo, as três capas que eu tô vendo aqui. Essa aqui e a capa da temporada da Aurora. São as três únicas capas que elas têm essa... Essa aparência de não ser uma capa, ser uma asa, entendeu? Tipo, era pra ser uma capa, mas eles colocaram como asa. Então, é uma... É um item que muita gente quer ultimamente no jogo. Que não quer usar uma capa. Eles estão cansados de usar capa e vão querer usar outro item que são... Que são capas, só que não cobrem o corpo todo. Tipo, as asas, né? Que são as asas que cobre só a parte de trás do corpo. Como essa aqui, ó. Então, pelo que eu tô vendo, esse item aqui vai valer uma... Vai valer bastante, né? Pra quem for comprar o passe. Tá bem bonito, véi. Então, eu acho que até agora foi um dos melhores. Essa asa e a roupa. Tá, pelo que eu tô vendo, o primeiro item de equipamento é essa... Esse guarda-chuva. Esse guarda-chuva eu não tenho. Provavelmente não vou conseguir ver. Mas, cara, tá bem bonito. Nas costas. Ele é muito bonito. Tipo, é uma coloração meio vermelho. É um vermelho. Vermelho normal. Vermelho claro, né? Mas, cara, esse guarda-chuva é um bonito, viu? Nossa, ia ficar muito da hora. Tipo, você equipar uma skin toda vermelha com chapéu vermelho. Nossa, ia ficar muito da hora. Se eu colocar esse guarda-chuva. Nossa, ia ficar perfeito. Tipo, a roupa do... Ia ficar muito da hora. Tipo, a roupa do... Do efeito lunar. Do... Do efeito japonês, né? Do ano novo lunar. Que é uma roupa e um guarda-chuva. Opa, e aí, gente. Beleza? É, cara, eu fiquei uma semana sem gravar vídeo, velho. Tipo assim, é... Pra vocês que viram a primeira parte, né? Tipo assim, como é que eu posso explicar? A primeira parte que eu gravei, que foi a... Tipo, mostrando os itens aqui, tudo bonitinho, né? Que é a parte que vocês acabaram de ver. Que eu vou estar colocando no vídeo, vou estar editando. Agora mesmo, passou uma semana já. Tipo assim, eu gravei esse vídeo há duas semanas atrás. Dos itens. E tô começando a gravar agora. A próxima parte que vai ser, tipo, que a gente vai ver a temporada da... Gravei a parte lá, mostrando os itens tudo. Mostrando os itens da temporada do Moomies. E agora, eu tô tentando... Tentando terminar o vídeo que eu tinha gravado, entendeu? Então, é pra vocês... Tipo assim, eu já tô falando agora que... Que a primeira parte dos itens, eu gravei há duas semanas atrás. E a segunda, que é essa aqui, agora que eu vou falar sobre... A temporada, né? Continuar falando sobre a temporada, vai ser agora. Porque eu já tô gravando há duas semanas depois, entendeu? Agora eu tive uns problemas pra eu tá, tipo... Eu tenho demorado duas semanas pra continuar o vídeo que eu tô... Que é esse vídeo que eu tô postando agora, entendeu? Tá ok, vamos lá. Eu já tô enrolando demais. É... Qual vai ser a primeira missão? Ah, tem que dar VT pra lá. Deixa eu ver. Eu acho que eu já levei spoiler da... Da... Acho que da primeira missão dessa temporada do Moomies. Que pra quem não sabe, é um livro, né? É um livro de... É tipo Pequeno Príncipe. Só que é outra história. Não é... Não é do... E também não é do mesmo criador, né? Eu acho. Eu não sou mais chegado a ler livro, não. Mas eu... Tipo, eu sou mais chegado a ler HQ e mangá, essas coisas, entendeu? Mas livro eu nunca cheguei muito ali, né? Tá. É... Deixa eu dar uma olhada ao redor aqui, antes de começar a primeira missão. Deixa eu explorar o... 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 O Vale do Moomies. Não, agora não. Vamos fazer a príncia primeiro. Tá. Pelo que eu tô vendo... Cara, é... Cara, é bem bonito, viu? Quer dizer, é bonito, só que é um negócio meio bizarro, né? Porque é uma escuridão total. Lá no... Tipo assim, ó. Ah, uma plantinha, uma florestinha. Aí você vai ver uma escuridão. Um mar de escuridão, entendeu? Aí é meio bizarro. Só que... Só que pra mim, o jogo tá bem... Passa aquele sentimento como se... Tipo assim... É relaxante, mas ao mesmo tempo é... Tipo, tenso. Tipo, relaxante. Tipo assim, a pessoa pegar... É sentar aqui no chão. É fazer um piquenique. E também a pessoa ficar com medo de olhar pra essa escuridão aqui total, entendeu? É tipo... É um... Dois sentimentos de... Um sentimento de... De... De paz. E... E medo, entendeu? Tá. Aqui eu não sei o que é. Eita porra, mano. Que isso, cara? Ah, os itens. Ok. Tá. Isso aqui eu vou... Pegando com o tempo, né? Eu já tô com até 26 velas que eu fui pegando nas missões diárias. 26 velas. Aí tem um... Não sei o que é isso. Eu acho que é uma cor de sino. Sei lá. Cabelo. Peraí, o que é que é? Ah, uma gravata borboleta. Borboleta. Tá. Essa capa é de graça. É. Pelo que eu tô vendo aqui é de graça. Ah, tem uma gaita, ó. Da hora. Pô, mano. Eu queria comprar os passes. Não, deixa eu ver o preço do passe. Quer ver? O preço. Nossa, velho. Nossa, mano. 50 reais. Não. De jeito nenhum. 50 reais eu posso comprar uns 5 passes no Fortnite. Aqui eu não vou comprar não, não. De jeito nenhum. Aí, ó. Pra quem quiser comprar. Quem for rico, né? Eu não sou... Ou quem quiser me dar dinheiro pra me comprar. Quem quiser ouvir... Fazer... Quem quiser que eu faça um vídeo comprando os itens, né? Tá aí meu... Meu pix tá na descrição do canal. Quem quiser me dar aí. Eu vou ficar pedindo, não. Eu sou um mendigo, não. Desejo virar a bomba de viajar pra... Não, peraí. O que que eu fiz agora? Meu TDH? Meu TDH, gente. Desculpa aí. Meu TDH. Eu faço as coisas e nem percebo. É sério. Eu não tô brincando. Eu realmente tenho TDH. A criança invisível. Tá. É essa parte aqui que eu vi no... Do... Do spoiler. Eu acho que essa parte aqui eu vi no canal da... Da Nastmovie. Que ela... É uma... Uma youtuber gringa de... De Sky. Aí é uma... É toda uma historinha, ó. Acho que é a historinha do livro. Uma noite chuvosa. Uma figura gentil guiava uma criança invisível pelo Vale dos Munos. Ok. Tá. Cala minha boca. Eu tô falando muito. Parece um papagaio. Quando eu começo a falar, eu não termino. Falo porque eu tipo... Se eu fico nervoso gravando vídeo. Mas eu fico começar a me acostumar com isso. Tá. Ok. O nome da figura era... Tô... Tô Tique. Tô Tique é qual? É esse carinha aí? Mano, eu tenho... Eu tenho... Tipo... Pelo que eu tô entendendo a história desse livro... Eu nunca li o livro. Tipo assim... Eu nunca li. Eu só... Eu só... Eu só tô conhecendo agora, né? Acho que... A... Pela... Pela parceria da temporada, né? Do Sky. Mas pelo que eu entendi na primeira... Na primeira lição. Que é essa aqui que eu tô falando agora. É tipo... É uma criança invisível. Que é aquela roupinha que a gente viu no... Na primeira roupa, né? Vou te levar pra sua casa nova. Ok. É tipo a história de uma criança. Uma criancinha invisível. Essa aqui, ó. Então, pronto. Essa aqui, ó. Tá caminhando com a coelhinha no... No pescoço. É tipo uma criança. Eu acho que é uma criança. Eu não sei. Que ela tá perdida. Aí esse carinha vai e leva eles pra... Pra casa. Aí essa casa é que tá os mumis. Os mumis é aqueles bichinhos que parecem... Uns... Uns bois. Sei lá. Uns... Uns gado. Uns... Uns boizinhos brancos. Entendeu? Eu não sei. Vamos lá. Aí esse carinha eu não sei o que é. Eu acho que é... É ele que tá ajudando ela, né? Ela ou ele. Não sei. Que é a... A pessoa é invisível aqui. Pelo que eu entendi, é foi isso. Mas... Mas... Se eu tiver errado, vocês deixem nos comentários. Eu vou tentar ler o vídeo. Depois eu não terminei... Nem... Eu tenho o livro de Pequeno Príncipe aqui na minha casa. Só que eu nem li ele. Sei lá. Com preguiça, velho. Eu ganhei esse livro de presente. Já faz o que? Uns dois anos que eu não leio ele. Dois ou mais. Nunca li. Nunca li. Eu acho que eu li uma página e desisti. Talvez os amigos dela pudessem ajudar. A menina ia ficar... A menina invisível novamente. Peraí. Estamos quase chegando. Ok. Agora... Eu demorei tão para talvez eu te parar aqui. Eu acho que chegou até a segunda missão, né? Se tiver chegado, eu acho que eu gravo as duas missões nesse vídeo. Ou a segunda eu gravo depois, sei lá. Ok. Eu acho que eu só vi o início, velho. Eu acho que a partir daí eu não vi mais nada. Da primeira missão. Olha a animação, velho. Que da hora. Ah, que chegue, velho. Vamos lá. Esse carinha é o que? Esse cara aí. Quem você trouxe? O nome dela é... É que... É Nini. Ah, uma menina. Ok. Ela estava com medo de uma mulher que cuidava dela em sum... Sem gostar dela de verdade. Aí ela ficou invisível. Como? Não, não. Espera aí. Eu não entendi, não. É... Conheci essa mulher. Ela era horrível. Do tipo... Gen... Genidamente irômica. Isso não é legal. Cara, e se... Se as pessoas ficam com medo com muita frequência, às vezes ficam invisíveis. Queria eu ficar invisível. Deu uma cadeira para a criança. Essa é a sua nova família. Mano... Cara, é tipo assim. A história é fofinha, mano. Só que se fosse na vida real um negócio dele de você chamar uma pessoa para... Para seguir você, cara. Não é isso ser muito confiável não, velho. Porque o mundo não é assim não, de verdade. Mas a história é bem fofa. Achei bem legal. Porque normalmente ninguém vai chegar em você e te chamar. Ei, mano. Vamos ali para a minha casa. Você vai ser minha nova família. Cara, não dá para confiar. Não dá. Isso é só em coisa de livro mesmo. É tipo... É legal a história. É bonitinha. Só que se fosse na vida real, cara. Isso aqui ia dar muita merda. Não ia tipo nem... Isso não ia ter nem... Sei lá. Ia acontecer nada. Tipo... Ia dar errado. Entendeu? Não ia dar... Não ia dar bom. Segunda missão. Não, não. Primeira. Deixa eu ver. Você atendeu o desejo desse espírito especial. O que é isso? Emote? Tá aqui emote. Quer dizer... Emote, né? Tá. A próxima missão é quando... Disponeu em 6 dias. Ah, uma semana. Tá. Deixa eu ver esse emote aqui. Deixa eu ver. Cara, eu fiquei bem curioso. Cadê? Não, pera aí. Esse primeiro aqui. Caraca, olha que da hora. Nossa. Acabou, acabou. Esse aqui é o meu monte favorito. Um dos meus favoritos agora. Cara, mano. Que da hora, velho. Um livrinho. Nossa, esse aqui vai ser muito da hora quando for jogar e ficar. Aí eu peguei o segundo. Toma. Caraca, mano. Que da hora, velho. Esse aqui eu vou ver o que é. Tá, tá tudo preto e branco. Deixa eu dar uma olhada aqui. É, não sei o que é isso. Eu vou ver aqui o que que é. Tem umas coisas aqui pra fazer. Não é só fazer as missão não também, né? Deixa eu ver o que que vai ser. Tá, não sei o que é isso. É uma porta. Mano, não é muito... Tipo, toda a temporada de Sky é um negócio, tipo, novo. Bem legal, né? Não é qualquer temporada de outros jogos que é assim. Chega umas skins, tipo Fortnite. Chega só as skins. O mapa muda. Não, no Sky, tipo, eu escrevo uma história por trás. Toda bonitinha. Toda bem feita, entendeu? Quer dizer, é muito repetitivo. É, só que é muito... É bem detalhado, entendeu? Não é um negócio mal feito. Tipo, a galera realmente se dedica na hora de fazer o... A história e fazer a... O mapa, né? Fazer os detalhes tudo bonitinho. Porque Sky é um jogo bem feito, né? Um jogo pra ser bonito. Você admirar a... Admirar tudo, né? Tá, eu não sei onde é que eu tô. É um lugar tão escuro. Eu tô... Eu tô sem a minha luz alada. Ela parece que eu tô no Eden. Ah, isso aqui tá me lembrando o... O meu nome daquele jogo é Little Nightmares. Que é um dos meus jogos favoritos até hoje. Eu gosto muito. Eu acho que é um dos meus jogos de terror favoritos. Eu acho que nem é de terror, mas é... É bem legal. Eu gosto muito da franquia. É... Uma cadeira aqui. Tá, esquerda ou direita? Eu vou pra esquerda porque eu sou canhoto. Direita é... É... Normalmente é que a galera vai, né? Tá, não tem nada. É uma parede vizinha. Eu tenho que ir pra direita, né? Será que dá pra mandar um emoto aqui? Nossa, pera aí. Calma aí, calma aí. Será que dá? Calma aí, deixa eu... Deixa eu ver. Nossa, vai ser muito da hora. Calma aí. Acabou. Mano, olha isso, cara. Que isso, velho. Aí, mano. Vamos ficar aí sentado agora. Ler um livrinho. Acabou. Não, não. Vou parar de enrolar. Vou parar de enrolar. Dá uma bota. Vamos abrir. Parece uma casa, né? Uma casa com corredor. Aí tá tudo alagado, sei lá. Não, será que essa casa é dos... Dos mumis, né? Os bichinhos lá. Os mumis. Os mumis. Não sei. Ok. Eu não entendi nada. Aqui, pronto. Deseja explorar o livrimento. Tá, não preste atenção, mas eu só vou. Ah, explorar... É, né? Tipo, ir olhando o... O vale dos mumis, né? Isso aqui. Tá, eu vou ver o que são essas luzes. Tentando dar uma seguida aqui. Olha o que que é. O que é isso? Contos do Vale dos Mãos. O que é isso, véi? Olha o carinha aí, véi. É tipo... É toda uma história, sei lá. Mas não serve para uma música. Tipo assim, é um mapa aberto com as histórias dos personagens. Caraca, mano. Que legal, véi. Nossa, mano. É tão bom. Esse Sky é um joguinho que eu gosto tanto. Quer dizer, tá meio joativo, só que é bem legal. Dessemitados de tristeza, primavera, véio, véio. E de resto, só a grande prazer de estar só e gostar disso. Não entendi, não. Ok. Tá, ficou coído, não sei. Oxi. São quatro histórias. Até agora eu vi uma. Então no total são cinco. Deixa eu ver isso aqui. Tá, é os contos do Vale dos Mãos. Cada local vai ter uma história diferente. Que é os contos, né? Uma vez o pai dos Mãos foi embora sem a menor explicação. Ninguém sabia onde ele tinha ido. É o quê? Esse é o pai, é? Nunca na vida o pai não me sentirá tão à vontade. Ele poderia simplesmente sentar, olhar o horizonte. Ele é o pai, né? É. Eu acho que é. Porque ele tá com a cartão e eu vi o barulho da água. Ele achou o Splendor ter a chance de não ter o que dizer nada. Nem explicar qualquer coisa para si mesmo ou para os outros. Não é, velho, pô. Tão bom, velho. Tipo, eu. Tão boa a pessoa não se explicar para nada, né? Tipo, tem um dia específico da sua vida que você não precisa se explicar para ninguém ou para você mesmo, entendeu? Você só sentar no lugar e descansar. E admirar a paisagem ou alguma coisa que você goste, entendeu? Tá, deixa eu ver. Contos. Contos do Vado. Ainda é o papai não, né? O segredo deles tem a ver com as tempestades. São as tempestades que eles sempre procuram e anseiam. O que é isso? O que aconteceu comigo? O que é isso? Esses bichinhos aí. Não sou um ratific, sim. Sou o pai... Sou o pai múmi. O que estou fazendo aqui? Estou indo para casa. Vou embora agora. O que é isso, velho? Esses bichinhos. As minhocas. Olha as nuvens, velho. Caraca, velho. Parece uns livros mesmo, as nuvens. Umas artes de mangá. Não, esses bichos é o que, velho? Olha, tem mão essa porra. Olha, o que é isso, velho? Os bichos é as mãos, sei lá. Eu lembro da vez que eu fui ver o Pequeno Príncipe, eu não entendi. Oxe, porque tem uma criança no planeta. Em cima de um planeta, alguma coisa assim. Aí que eu fui ver a história, que eu comecei a entender a história, entendeu? Eu não li o livro, mas eu fui ver a história, entendeu? Do livro. Ok, deixa eu ver isso aqui. A família Mumi. Sentamos exatamente assim na primavera. Você se lembra? Temos acordado do sono de inverno e era o primeiro dia. Todos os outros ainda estavam dormindo. Você falou de planos. Você tem algum? É, tenho sim. Mas é um plano meio solitário, sabe? Você está pensando em ir embora. Quando você vai? Agora, neste momento. Você vai ficar longe por muito tempo? Não, eu estaria aqui de novo no primeiro dia de primavera. Assobiando na sua janela. Um ano passa bem rápido. Ah, um ano? Caralho, meu Deus, eu ia ficar longe de uma pessoa que eu gosto por um ano. Em uma semana eu já estou atrás dela, querendo falar com ela, sei lá. Se eu ficar um ano sem falar com a pessoa, é porque, sei lá, eu não tive muito o que falar com ela. Ou, tipo, teve algum mau entendimento com eu e ela. Alguma coisa assim. Tá. Vamos lá. Você parece meio pra baixo. É, eu dei meu brinquedo preferido. Pensei que seria bom fazer algo, algo legal. Ah, é, tá se, tá se arrependendo? É. Você perdeu o brinquedo. É, mas talvez tenha ganhado mais do que pense. Como assim? Tudo isso, não. Ele deu o brinquedo e não ganhou nada em troca. Não tem medo, não. Só se for a vida dele. Tipo assim, ele vive o trompeiro, sei lá. Tá. O último. Cometa na terra dos nomes. Ah, o cometa. Ah, não é todo mundo. Tô brincando. Você não é, por acaso, é um pintor? Um pintor? Ou talvez um poeta? Eu sou tudo. É, e pelo que vejo, vocês são descobridores. O que estão pensando em descobrir? É, ah, tudo. Estrelas, por exemplo. Estrelas? Então vou, vou com vocês. Estrelas são minhas coisas preferidas. Eu sempre deito e olho para elas antes de dormir. E fico imaginando quem está nelas. Sei lá. As pessoas que morreram, né? Ou... Ou mini-sóis, não sei. Deixa eu ver o que faz. Este espírito quer levar você a um lugar especial no centro de Sky. Desirei até transportar? Ok. Vamos ver. Ah! Ah, é o lobby. É, é... Era só eu voltar mesmo. Mano, eu passei meia hora procurando esse livro, velho. Aí quando eu encontrei, interagi com ele, era só para voltar para o lobby. Meu Deus, cara. Cada um, ó. É, gente. Eu acho que é isso, né? Foi bem legalzinho. Deu para... Deu para dar uma boa explorada, né? No mapa. Deu para ver como é que está a temporada, velho. Pô, mano. Eu gostei, velho, da temporada. Está bem legalzinho. Olha os caras aqui sentados. Não tem nem uma cadeira aí, não, meu filho. Ah, deixa eu falar. É, gente. Este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Este é o início da temporada dos mundos. Vai ter mais vídeo. Eu vou fazer a segunda, a terceira missão. Vou até tentar trazer o vídeo da... 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 Da temporada dos mundos. Que chegou hoje. E eu vou... Acho que faz um tempo já, um mês já A gente chegou a, eu acho que 100 inscritos, acho que já passou 102 por aí Mas é, muito obrigado a todo mundo Que se inscreveu, eu realmente tenho que fazer Um vídeo no futuro, tipo assim, agradecendo Mas o meu foco Eu acho que agora vai ser tentar pegar os 500 Inscritos pra monetizar o canal Pra quem não sabe o que é monetizar Fazer o canal é Tipo assim, 500 inscritos Você pode ganhar dinheiro com o Youtube Tipo assim, quanto mais Vivo você ganhar em um vídeo, mais Dinheiro você ganha, entendeu Aí você só vai poder conseguir isso com 500 inscritos Pelo que eu sei é isso Você ganhar dinheiro No Youtube com 500 inscritos Mas é isso, muito obrigado pra que assistiram Meu canal não, é o que eu ia falar Muito obrigado pra que assistiram o vídeo até aqui E a gente se vê no próximo vídeo É isso Valeu pessoal, tchau 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 Tchau